Disfazão Musical Decir, te quiero decir, amor no significa nada As palavras sinceras que tem em vano são as que nascem do alma E em minha alma nascem só palavras brancas Preguntas e respostas, cheias de esperança Um amor como o meu não se pode ahogar como uma pedra em um rio Um amor como o meu não se pode ahogar estando lejos de olvido E não se pode ahogar porque está hecho de fuego Ni perder, ni ganar porque esse amor não é um jogo Um amor como o meu não se pode ahogar estando lejos de amor Um amor como o meu não se pode ahogar estando lejos de amor Um amor como o meu não se pode ahogar estando lejos de amor É bonito reír, amar e viver todo por alguém É preciso sufrir, llorar ou morir por esse alguém Eu preciso saber se quer ser minha amante Eu preciso saber se quer ser minha amante Suelhos que são amor Suelhos que são dolor Eu preciso saber se quer ser minha amante Suelhos que são amor Suelhos que são dolor Eu preciso saber se quer ser minha amante Viver ou morir, viver ou morir Venho contigo Viver ou morir, viver ou morir Querer ser minha amante Viver ou morir, viver ou morir Venho contigo Viver ou morir, viver ou morir Quieres ser minha amante